Amor, você está procurando o que é aí na BIP, hein? Aqui eu estou procurando que eu vejo onde está escrito que Adamo estava a mandar Eva lavar as roupas, cozinhar, cartar água, engomar roupas, todas as coisas. Mas eu estou cansada disso, por isso que estás a me procurar aqui na Bíblia. Ok. Então, amor, eu estou a te pedir para procurar aí na Bíblia onde está escrito Adamo dava dinheiro Eva para comprar mesa, sapato, vestida assim, chinelo, tá a ver? Cirola, sandália, batom. E eu também estou cansado disso. Eu te vou querer isso, chá? Tchau. Tchau.